Fala galera que está acompanhando o meu canal Pessoal Essa aqui é a braba Essa aqui é a braba, olha Olha o tamanho dela, olha E o peso, viu gente, o peso 3,5 kg aí, viu 3,5 kg, essa aqui é a braba, viu Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui Eu não costumo muito gravar não Esse tipo de conteúdo aqui no canal Até porque eu prego muito sobre preservação ambiental, né E aí você tem uma espingarda ali essa O pessoal vai achar que eu estou no intuito do que? De atirar nos bichos Não sei, o que o pessoal pode pensar, né Mas eu vou dar fim, tá pessoal Não tenho vídeo no canal Não tenho conteúdo no canal aí com ela, beleza Mas eu vou dar fim, olha É um modelo aí pessoal, Black O Pass Black O Pass aí da Ross Importada da Ross Ela é uma carabina americana A importadora dela é a Ross 5,5, 60 kg de gás ram Beleza pessoal? Gente, é top Para quem gosta de carabina de pressão, gente Essa aqui é o modelo que eu peguei Que é a mais forte, tá? 60 kg mais forte Dependendo aí da chapa de ferro aí Você até fura Ela até passa assim Uma chapa de ferro com chumbo Tem muito chumbo, né Tem de diversos pesos E diversos Formatos Né Aí o Black O Pass Pode consultar pessoal Pode consultar aí Tá? Pode consultar aí Ela aí no Mercado Livre aí Em média 2,200 aí, tá? Sem muita coisa aí 2,200, beleza? E eu vou dar fim pessoal Porque minha mãe não gosta, tá? Minha mãe não gosta Que eu tenha essa carabina Aqui no quintal Em casa E Estou dando fim mais Por causa da minha mãe mesmo Tá? E é isso aí Show de bola, viu? Vou sentir saudade da carabina, viu? Último vídeo aí Que eu estou fazendo com ela, pessoal Tamo junto aí Canal 32 Bates